MULHER DE UM HOMEM SÓ Ela não sofre, ela curte a vida Ela é feliz, ela é bandida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo, pê-pê-minha a subida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo, pê-pê-minha a subida Ai, ai, ai como eu tô bandida Ai, ai como eu tô bandida Equipe sem vergonhas, Colombo-Baraná Equipe sem vergonhas, Colombo-Baraná Lindo e leve, solta, feliz e curtindo a vida Ai, como eu tô bandida Ai, ai como eu tô bandida Saia, topzinho e um copinho de bebida Ai, como eu tô bandida Ai, ai como eu tô bandida Lindo e leve, solta, feliz e curtindo a vida Ai, como eu tô bandida Ai, ai como eu tô bandida Saia, topzinho e um copinho de bebida Ai, como eu tô bandida Ai, ai como eu tô bandida Mulher de um homem só É uma mulher sofrida Mulher que tem dois homens É evoluída Mulher que tem três homens É uma atrevida E a que tiver mais Ela não sofre, ela não tinha vida Ela é feliz, ela é bandida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo, pê-pê-minha a subida Ela é feliz, ela é bandida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo, pê-pê-minha a subida Ai, ai, ai como eu tô bandida Ai, ai como eu tô bandida Equipe sem vergonhas Colombo-Baraná Ai, ai como eu tô bandida Ai, ai como eu tô bandida